Oi? O que está acontecendo com o Homem de Aço? Super-homem? É, sou eu. Quais efeitos a kriptonita pode estar causando nele? A terceira superprodução de Superman, com Christopher Reeve, Margot Kidder, Robert Vugg e Richard Pryor. Ao invés de usar a tecnologia para ajudar os outros, vocês quatro só querem se dar bem. Nós? Nós quatro? Que negócio é esse de nós quatro? Ei, cara! Ele não gosta que o chame de cara, gosta que o chame de super-homem. Oh, sabia que... Superman 3, em sucessos do cinema, domingo às oito da noite.